Muito bem pessoal, depois a gente, na aula passada, falar sobre o briefing, que foi um ponto importante, onde eu expliquei para você a utilização dele, como é que a gente faz para poder definir os requisitos que serão utilizados dentro do nosso site. Então a gente vai agora, na prática, criar o site funcional, como eu já falei para vocês, baseado naquele template que nós já escolhemos nas aulas anteriores. Nós vamos criar com ele. Essa aula pode ser que seja partida aqui em pelo menos quatro partes, para que ela não fique muito extensa ou mais. Eu vou ver que à medida que a gente for desenvolvendo, mas a ideia é de a gente fazer o site do início ao fim, a partir de agora. A gente vai criar um site institucional completo. Fazendo um site como esse, como a gente está fazendo aqui, seguindo e utilizando esse template dessa forma, você pode cobrar, pelo menos aqui da região de Fortaleza, de 700 a 1.000 reais ou mais, dependendo do cliente que você esteja aí lidando. É um site simples, onde a gente vai ter a home, que é a página inicial, a gente vai ter uma página de contato, provavelmente com um formulário, a gente vai ter também um texto institucional falando um pouco sobre o nosso cliente e também uma página inicial com algumas informações a respeito dela. O tema que a gente escolheu é um tema que é a home page, que é um tema de uma página só, onde à medida que vai clicando nos menus, ele vai percorrendo por todo o site. Eu espero que a gente consiga fazer de forma bem tranquila. O processo criativo vai ser todo aqui no momento que a gente está fazendo. Eu não fiz esse site antes, a gente vai fazer a partir de agora e eu espero que você goste e acompanhe e que você esteja também fazendo aí no seu computador, no seio seu ou de algum cliente, mas que isso sirva para você, para que você coloque seu conhecimento em plástico. É, todo conhecimento, talvez eu ouvi uma frase falando que todo conhecimento que você não pratica, ele é destruído. Então, se você não praticar tudo que você está vendo aqui, um pouco de tempo depois você vai esquecer tudo que você está vendo. Então, não adianta. Se você não colocar em prática, não vai adiantar para você. O Word Presente é um comportamento poderoso, mas se você colocar em prática o que você está vendo aqui em todas essas aulas. Já foram, acho que pelo menos, 30 aulas aí para trás, ou 20 aulas. Você já assistiu, a gente vai ter ainda muitas aulas ainda aqui para frente, mas eu espero que você esteja praticando, testando, fazendo e acompanhando as aulas para que você consiga aí ser um bom desenvolvedor, um bom criador, vamos dizer assim, de sites. Ok? Vamos iniciar, então. Para quem, eu vou deslogar aqui, que eu estou logado, nós, depois de fazer, né, contratar a nossa hospedagem, registrar o domínio, configurar a DNS e etc, que nós já falamos nas aulas anteriores, nós vamos acessar agora o nosso site mesmo, que ele veio com o tema padrão de instalação do Wordpress, nós vamos acessar a nossa administração, barra da p-admin. Coloca enter. Pronto. Aqui nós vamos colocar o usuário e senha, de acordo com a instalação, que você deve ter escolhido aí. Eu estou colocando aqui o usuário e senha, e a gente acessou o nosso painel de administração. Aqui, como eu falei, algumas informações iniciais, aqui etc. Mas, o primeiro passo que nós temos que fazer agora, na criação do site, é a instalação do Tena. Certo? Eu não me lembro muito bem o nome do Tena. Nós não estamos com ele aqui. Então, eu vou aqui no nosso ambiente local para ver. Então, a gente vai acessar aqui, é, c2 pontos, o AMP, que é a parte que está instalado, o nosso ambiente local que a gente criou. Então, tem a parte aqui, salas contador, wp-content, lembra, que eu falei sobre a estrutura de partes. Aqui no wp-content é onde fica, aqui, ó, os plugins e os temas. Então, a gente vai para os temas. Então, o tema é esse tema aqui, ó, long-tone. Então, a gente vai adicionar o novo. Ele vai listar aqui para a gente, e nós vamos fazer a pesquisa aqui pelo tema. Long-tone. Vamos ver se a gente vai achar o tema. Deixa eu fechar aqui. Vamos juntar aqui. Se ele aparece. Passar que ele apareceu. Isso aí. Pronto. Está aqui o tema. Vou clicar aqui em instalar. Está com um delayzinho aqui da internet, que está falhando. O tema está grande. Cortar. Vamos ativar o tema. Vamos acessar aqui o nosso site para ver como que ele está. Pronto. O tema instalado. Ele já veio com todas as informações padrão e as páginas configuradas. Sobre, serviços, galeria, contato, custom, que é uma área adicional que você pode criar. O site em si vai facilitar bastante para a gente aqui fazer, porque ele já tem essas informações aqui, onde a gente pode trabalhar. O primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que começar a ver é as questões aqui de mídias sociais e essa página rom. A gente vai, por partes, trabalhando em cada área do site até a gente finalizar. Ok? Então, a primeira área é essa área aqui. O cliente não passou para a gente ter isso ou coisa desse tipo, mas à medida que a gente for preenchendo aqui, a gente vai colocar as informações para que fiquem mais característica com a área do cliente. Você vê que, no fundo, a gente tem um vídeo que fica passando as montanhas, talvez a gente tenha que mudar isso daqui. Vamos aqui para a nossa área do tema. É o Antônio Pitchers. Então, nós temos aqui a opção de fazer o clube do Facebook. E dar o logo no arco. Aqui é a Home Page. Content Sections tem seis sessões. Esse é o ID do vídeo do YouTube. Vou fazer uma rápida pesquisa aqui no YouTube sobre algum vídeo que seja mais relacionado, que a gente possa colocar aqui em background. Bom, pessoal, para que você ache um vídeo que você possa substituir o atual aqui, você tem que vir aqui no YouTube, fazer uma pesquisa por vídeo, background. Dessa forma, como eu estou colocando aqui. Aí você vai... Vai ter vários aqui. Você pode escolher um deles. O que eu escolhi... O que eu peguei como exemplo foi esse daqui. Você vai copiar apenas esse código aqui. E vai substituir aqui... O que tem e vai salvar. Após salvar, quando você atualizar, ele vai ficar dessa forma aqui. Ele vai aparecer com esse background aqui, que é o que a gente está vendo. Entendeu? Então, ele vai alterar para de acordo com o que você colocar, certo? Agora, a questão aqui é que a gente tem que escolher um vídeo que fique nesse background que também combine com as cores que estão no nosso layout. Atualmente, realmente, o que combina mais é o que veio nele como padrão. Porque, assim, eu não vou fazer muitas alterações de cores. O próprio cliente mesmo, ele quer que se mantenha nas cores preto e amarelo, dourado, sei lá. E esse daqui combina bastante. Não segue muito o perfil, né? Assim, contador. Mas, inicialmente, a gente vai utilizar dessa forma. Eu vou começar a fazer as alterações aqui na página inicial pelo menu. Então, vamos lá. Aqui na aparência, One Tonal Pictures, A gente vai vir aqui na seção 1. A seção 1 está como Home. Eu vou deixar ainda como Home, da mesma forma. Eu não vou fazer alterações. Aqui ele tem um texto com os links das redes sociais. Como a gente pode ver, eu não vou fazer alterações aqui. E, inicialmente, certo? Eu vou fazer, mas já já. E a seção 2, que está como About Tools. Então, eu vou colocar como Sobre Nós. Seção 1, Sobre Nós. Vou mexer aqui também. Vamos colocar o texto em português. Sobre Nós. Sobre Nós. Ok? Então, depois de preencher aqui. Aqui ele tem um pouco da biografia. Isso aí, depois a gente vai modificar. Mas, eu não vou alterar aqui em Serviços. Serviços. Não dá também para Serviços. Vamos só salvar aqui para ver como está ficando. Se está alterando, se está tudo direitinho. Então, vamos clicar aqui embaixo. Sobre o app, vamos para o site. Vamos F5 aqui. E nós temos o Sobre Nós. Quando eu clico, ele vai para Sobre Nós. Ele já mudou aqui o título. E vamos para Serviços. Continuou. Para Serviços. Estou com dois S aqui. Vamos lá. Home. Aí, aqui sobre Nós. E aqui embaixo, Serviços. Nós estamos com dois S aqui. Ok? Terminece da mesma forma. Inicialmente. Aqui, Galeria. Não tenho certeza. Se essa parte de Galeria vai ser útil. O que nós podemos fazer. Ao invés de botar Galeria. Colocar Clientes. E em breve, vai ter a logomarca. Dos clientes. Que já presta um serviço. Que o contador já presta um serviço. Então, nesse caso. Eu não tenho uma área de clientes. Vamos dizer assim. Porque vamos ver só como é que é a galeria. Está vendo que tem várias fotos. A gente pode submitir essas fotos por logomarcas. E aí fica melhor. Para a gente aproveitar essa sessão. Para que sirva até como prova social. Dos clientes que o nosso cliente tem. Então, beleza. Clientes. A última sessão. Será que já fale conosco. Está aqui. Fale conosco. E vamos salvar. Vamos dar aqui uma. Vamos subir aqui novamente. Para home. Vou dar uma F5. Então, vamos lá. Home. Sobre nós. Serviços. Vê que está serviços aqui. Clientes. Fale conosco. Já tem. Vamos lá de contar. Custom section será. Para caso. A gente for utilizar para uma questão. Adicional. Uma sessão adicional. Inicialmente. Essas páginas aqui. Sobre nós. Serviços. Clientes. Vale conosco. Elas são suficientes. A não ser que a gente utilize. Esse local aqui. Para colocar. Pode ser links de redes sociais. Pode ser. Para ele compartilhar. A gente pode colocar uns botões aqui. De compartilhamento. Pode ser. Digamos. Uma chamada. Para alguma. Alguma página de captura. Que é alguma página. Onde o cliente vai lá. E bota o e-mail. Mas. Inicialmente. Eu vou. Eliminar essa área. Para que a gente não. Utilize. Certo? Ele diz aqui. Deixa eu só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele diz aqui. Content Sessions. Vou botar aqui. Vamos deixar só cinco seções. E eu vou salvar. Se a gente vir aqui embaixo. Se eu não me abri aqui. Ele alterou para cinco seções. Vamos atualizar aqui o site. Seção custom. Ela sumiu. Certo? E a gente não precisa mais dela. Vamos tratar. Só como sobre. Serviços. Clientes. E o Fale Conosco. Ok? A gente pode começar aqui. É editar. A página Fale Conosco. Que é a página mais simples. Já tem o formato de contato. Etc. Que é algo que a gente já pode ir ajustando. Então. É. O que a gente precisa ajustar nela aqui. Ela já tem o formato de contato. Vamos só clicar em texto aqui. Para ver mais ou menos. Como é que está. Contact Forming. E etc. Bom. A gente precisa. Vai precisar. Eu clico aqui nessa. Aqui. Nessa lateral aqui. Que ele dá uma esticada aqui na. Na base. Então. O que a gente precisa. É retirar esse texto. A gente precisa colocar um texto em português. Então. Vamos colocar. Entre. Um contato. Será. Um prazer. Atender. Nosso. E-mail. M-mail. Contato. Arroba. Sales. Contado. Ó. Contato. Br. Posso colocar aqui. Uma tag. Para quebrar a linha. Que é o br. Que aí. Ele vai. Passar para a próxima linha. Essa informação aqui. Do e-mail. E posso colocar aqui. Ao invés. De nosso e-mail. Posso colocar aqui. Um. Dois pontos. E-mail. E a gente. Pode ver. Como é que está ficando. Entra em contato. Será um prazer. Atender. Entra em contato. Será um prazer. Atender. E-mail. Bom. Já coloquei aqui. Para que ele entre em contato. Será fazer em e-mail. Botei o e-mail também. Mas ele também pode. Entrar em contato. Para enchendo aqui. As informações. A gente pode ver que algumas informações aqui estão em inglês. E elas precisam ser alteradas. Nós podemos utilizar esse formulário aqui. Que é do próprio tema. Mas a gente vai precisar fazer um teste. Para ver se realmente está funcionando. Mas também nós podemos fazer. Com a opção de utilizar o outro formulário de contato. Inicialmente a gente vai permanecer esse. Eu vou só traduzir algumas informações. Para quem não conhece HTML. Esse daqui é um formulário simples HTML. Certo? Que ele funciona. Para que a gente utilize. Provavelmente. Aqui. Você pode ver que aqui é só um form. Simulá que tinha um vazio. Método post. Provavelmente ele não vai. Funcionar perfeitamente. Aqui no site. O tempo que a gente pode. Nome. Lame. Vou botar aqui. E-mail. Test. Arroba. Oi. R. Uma mensagem aqui. Qualquer. Vamos clicar em post. Pronto. Ele não fez nada. Ele só fez limpar. Aqui. A gente não recebeu. Recebeu. Recebeu um e-mail. Realmente o formulário já vem funcionando. As configurações do tema então. Já funcionam. Isso é muito bom. Como eu não tinha utilizado esse tema anteriormente. Eu não sabia se esse e-mail. Se esse formulário. Estava funcionando. Então nós vamos utilizar ele mesmo. A única coisa que a gente precisa fazer então. Aqui. É traduzir as informações. Então você não vai precisar utilizar nem um plugin adicional. Para. 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 Mexer nesse. Nesse tema. Se você está querendo criar aí o seu. O seu site institucional com esse site. É uma ótima saída. Com certeza. Então vamos lá. Então a gente precisa mudar aqui. Esse e-mail aqui. Para nome. Nome. E a gente vai mudar esse e-mail aqui. Para o e-mail convencional. Aqui a gente vai colocar mensagem. Mensagem. Em português. A gente vai colocar também. Deixa eu ver aqui. Nome. E-mail. Mensagem. Pronto. Esses são os três cantos que nós temos. A gente tem um botão. Com o nome post. E a gente vai alterar o botão aqui no volume. Para enviar. Certo. Você vê que ele deixa aqui. Aqui. Ele é onde você vai informar o e-mail. Para onde ele vai enviar. Você pode ver. Input. Tem uma de send to. E esse local aqui. É onde você vai colocar. Você vê que ele deixa aqui. O default admin e-mail. Então ele manda para o e-mail da administração do site. Se o seu site. Se você não quer que o e-mail de contato. Seja esse e-mail de administração. A gente pode configurar já para o e-mail. Do nosso cliente. Que vai ser contato arroba salescontador.com.br Então ele vai. Todos os e-mails ele vai receber aqui. Contato arroba salescontador.com.br Vamos traduzir. Enviar. Vamos salvar as opções. A gente já vai dar uma olhada agora. Como foi que ficou a nossa página. De fato conosco. Vamos salvar. Vamos aguardar aqui. Pronto. Foi salvo. Vou dar um F5. Pronto. Ficou nome. E-mail. A mensagem. E letra mensage. Precisamos ele corrigir. E o botão foi comprar e enviar. Então vamos aqui. Novamente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Faltou alguma coisa. Eu mudei aqui no placeholder. Mas o name permaneceu como. Vamos ver. Vamos ver. O name é no placeholder mesmo. Pronto. Porque se nós alterarmos aqui no name. O name, vamos dizer assim, é o campo que ele utiliza para que seja enviado o campo. Certo? Então, aqui ele pode estar utilizando ou o id ou o name. Talvez. Isso que possa ocorrer se a gente não preencher. Que ele pare, na verdade, de funcionar. Vamos alterar aqui para a gente testar, né? Se vai funcionar ou não. Deixa eu atualizar mais uma vez. O que na verdade era para ele trazer aqui dentro desse campo. Não era mensagem. Não era mensagem. Aqui no placeholder. Mas vamos operar. Mensagem. Vamos salvar as opções. Vamos atualizar. Ele ainda está pegando automático. Os problemas realmente não acontecem. Talvez ele esteja em um canto que eu não esteja mais vindo. O que eu tenho que fazer é somente passar para cá de novo. Ver se ele já está mensagem. Então, a gente vai deixar aqui dessa forma, por enquanto. Para que a gente encontre, vamos dizer assim, onde está. Onde ele está chamando esse mensage aqui. Porque pode ser cache. Deixa eu só dar uma ctrl f5 para a gente testar. Se não for cache, ele está chamando em algum lugar essa informação. Ele está vindo de algum lugar. Nome, o e-mail. O e-mail já está sem o traço que nós colocamos. E aqui está com o traço. Eu acredito que seja cache. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu tirar daqui. Vamos pegar aqui. Abrir aqui o Internet Explorer. Sempre é bom que você tenha mais de um navegador. Para que você possa fazer os testes do teu site. A gente, no decorrer que for desenvolvendo aqui esse site. A gente realmente vai encontrar diversos problemas. A ideia é que eles surjam. Para que a gente possa fazer as alterações de acordo com a necessidade. A gente vai caminhando aqui junto. Então, vamos ver aqui o nosso file conosco. Pronto. Nome, e-mail, e-message. É depois que a gente clica. Ele traz. Depois que a gente clica, ele volta para o nome padrão. Você pode ver que inicialmente ele veio como nome. Aí, depois que a gente clicou, ele apareceu como name, e-mail, e-message novamente. Então, é algum, ele vem padrão, provavelmente, de dentro do tema. E a gente teria que procurar para descobrir onde está. Então, pessoal, eu fiz uma rápida pausa aqui, você nem percebeu. Para, na verdade, fazer uma pesquisa de onde é que ele estava chamando esses campos, onde ele está mostrando aqui na tela para a gente. Nessa pesquisa, eu descobri que tem um arquivo chamado onetone.js. É um arquivo JavaScript. Você não vai precisar mexer nele, programar. Somente alterar esses locais onde tem esses campos. Como é que você vai fazer aí para achar, certo? Lembra do nosso ambiente local, onde a gente tem aqui a nossa pasta chamada onetone, que é a pasta do tema? Você vai em C dois pontos para chegar até lá, certo? Wamp, www, aí você vem aqui, o sales contador, aí WPContent, Tens, onetone. A gente tem a pasta onetone. Você precisa ter instalado no teu computador o programa notepad++, certo? Eu acho que a gente falou sobre ele aqui em uma das aulas. Se a gente não falou sobre ele, estou te falando agora. Então, você vai acessar aqui o Google, eu vou botar notepad++, você vai acessar aqui o site dele, vai fazer o download dele e vai instalar no teu computador. É um programa free, simples, mas que vai te ajudar muito. Então, você vai clicar aqui, onde tem aqui na área de download, e vai fazer o download dele para o teu computador. Faz a instalação dele, rapidinho, next, 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 finish. Depois de instalar ele no teu computador, você volta nessa pasta aqui, clica com o botão direito aqui nesse arquivo e clica em editar com o notepad++. Você vai ignorar essa área, aí você vai clicar aqui em Ctrl F, vai clicar nessa abazinha que tem escrito aqui, localizar em arquivos. Aí você vem na pasta de seta, pega esse endereçozinho aqui, clica com o botão direito, copia, volta, volta de novo aqui, cola aqui dentro. Aí você vai colocar o texto que você quer procurar. Por exemplo, aqui o que eu procurei foi o message. Aqui não está aparecendo message? Então, esse texto está vindo de algum lugar dentro dos arquivos do teu site. Se ele está vindo de algum lugar, a gente precisa descobrir de onde ele está vindo. Então, eu peguei esse texto, message, colei aqui e mandei pesquisar. Quando eu mandei pesquisar, ele me trouxe aqui embaixo diversos resultados de vários arquivos, onde poderiam estar. Eu peguei com o botão direito e mandei ele abrir todos. Quando eu mandei ele abrir todos, ele me mostrou aqui todos os que têm essa palavra message. E eu achei ela aqui dentro, desse oneTone.js. Para que a gente faça o teste e faça essa alteração, a gente pode fazer o seguinte. Está vendo? E o nome do arquivo é esse, oneTone.js. Então, vamos aqui primeiro, na nossa área de administração. Vamos salvar aqui como está. Não tem nada errado. Vamos salvar aqui como está. A gente vai vir aqui na área chamada editor. Vamos ver se esse arquivo... Deixa eu tirar esse todo aqui. Vamos ver se esse arquivo aparece aqui. Ele não aparece aqui, o arquivo do JS. Esse aqui é o arquivo do Terno. Esses são os arquivos que, por acaso, poderiam ter aqui aquele textozinho. Como ele não aparece aqui, é um pouquinho mais, vamos dizer assim, complicado para a gente ajustar ele. Mas nós vamos ajustar ele, certo? Não tenha medo. Então, nós vamos acessar aqui primeiro o painel da nossa hospedagem. Como a ideia, como a ideia aqui é para que a gente faça o site, ele esteja 100%, nós vamos fazer tudo o que é necessário, certo? Vamos embora. Vamos acessar aqui. Então, eu vou acessar o site espontador barra cpn. Aqui, eu vou pegar os dados, vou colocar aqui, nova, instalação. Então, geralmente eu faço aqui, conta, salis, nova, conta, salis, computador. Então, eu vou pegar aqui os dados de cpn, vou colocar aqui, vamos acessar a nossa conta. E a gente vai abrir o arquivo aqui para que a gente possa editar e testar para ver se é ele mesmo. Então, vamos lá. Você vai clicar aqui onde tem gerenciador de arquivos. Se você não sabe mexer nessa parte do cpn aqui, assista a aula bônus, que vem nesse curso. A aula de bônus é um mini curso sobre cpn, que eu falo sobre gerenciador de arquivo, backup, criação de e-mail institucional, etc. Tudo nesse curso. Você precisa de algum conhecimento necessário que você precisa ter para criar esse site. Então, a gente vai agora tratar aqui de traduzir essa área que a gente precisa. Então, vamos primeiro pegar o caminho dele aqui, certo? Do arquivo. O Antony está dentro de seu âmbito. Então, o saldo de contador é wp-contact-themes, o Antony. Então, a gente está aqui, wp-contact-themes, o Antony, vamos lá. Vamos voltar aqui, o Antony.js, o antony.js, o antony.js. Então, a gente tem aqui um arquivo, o antony.js. A gente vai pegar esse arquivo e vai clicar aqui em editar. Ou editor de portas. Vou clicar em editor de portas e clicar em editar aqui. Vamos esperar ele carregar. E ele está aqui. Então, o primeiro passo, eu vou alterar só um. Está vendo como está nele? Vamos botar nome. E vou clicar em salvar aqui em cima. Vamos voltar aqui para o nosso site. Vamos dar um F5 aqui nele aqui, só para ver se vai ficar ok. Vamos clicar aqui no fogo conosco. Tem nome. Tirei o mouse, cliquei de novo. Voltou nome. Então, a gente pode ver que ele não botou name. Então, o arquivo realmente era aqui. Então, vamos voltar aqui. Eu vou mudar esse daqui para e-mail. E esse daqui é a mensagem. Pronto. A gente vai salvar. Essa é uma função em jQuery. Que é uma biblioteca JavaScript. E as pessoas criam diversas funções. Como esse curso não é voltado para quem quer programar, para quem é programar. Não é. Não vou explicar para vocês. Mas se você quiser estudar mais, estude sobre jQuery. Que realmente vale a pena. Dá para você criar muita coisa. Então, a gente vai voltar aqui. Vamos dar uma atualizada aqui mais uma vez. E a gente vai ver se resolveu nosso problema. Nome, nome, e-mail e mensagem. Então, todos agora estão funcionando. Certo? E aí, nós acabamos de finalizar a nossa página de Fala Conosco. A nossa aula aqui já está com 31 minutos de duração. Para que não se estenda muito. Não imaginei que fosse demorar tanto. Eu vou... A gente vai fazer uma pausa. Nós já traduzimos no menu. Já tratamos aqui de criar a página de Fala Conosco. E a gente vai, no decorrer da aula, fazer as outras páginas. Ok? Fique com Deus. Essa foi a primeira aula do nosso módulo de site institucional. E até a próxima. E aí, vamos lá.